Ela sai da sul, vem aqui pro Pantanal Só pra dar pra marginal, só pra dar pra marginal Vai roça a bucetinha na ponta do parafal Vai roça a bucetinha na ponta do parafal Ela sai do lá da sul, vem aqui pro Pantanal Só pra dar pra marginal, só pra dar pra marginal Vai roça a bucetinha na ponta do parafal Parafal, parafal, na ponta do parafal DJ SK3, é o bravo da putaria Canal Funk! Correu, porra, o trem! Bimbica!